A CBN é a mais nova rádio da cidade. Aqui a gente não toca Madonna, mas se ela se meter num outro escândalo, a gente dá notícia. A gente não toca James Brown, mas se ele for preso de novo, a gente dá notícia. A gente não toca Michael Jackson, mas se ele fizer uma outra plástica, a gente dá notícia. CBN, a rádio que toca, notícia.